E aí galera, beleza? Vamos dar continuidade com a gameplay de Digimon World 3 e vamos nessa. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos começar a caçar esse Blue Card, vamos entrar atrás desse Blue Card agora. Isso é uma coisa que vai demorar muito, vão ser muitas indas e vindas por aí, então vamos dar início a esse negócio logo. Eu quero me livrar disso de uma vez, eu quero logo pegar o Agumon com o Metal Grimond, esse tipo de coisa. E não vamos perder tempo e vamos logo para esse negócio aí. Vai levar um tempão. Uma coisa que nós temos que fazer é ir para o setor, para a Estação Leste. E falar lá com a gondola antes de dar início a essa quest de uma vez. Então, vamos logo. Esse negócio é muito, muito longo. Eu não encontrei inimigo até agora, isso é um milagre. É um milagre, rapaz, eu não encontrei inimigo nenhum. Oh, maravilha. Eu vou bater uma câmera aqui, não vamos falar com ela agora. Ela talvez queira batalhar e jogar cartas, eu não quero fazer isso no momento. Bem. Não tem ninguém, é só o computador mesmo que é o responsável por isso. É, ele que eu peguei a gondola que está do lado lá esquerdo da tela de vocês. E está dizendo aqui que a gente precisa de um blue card que a gente encontra com um Digimon que foi nascido de um cartão azul. Para quem viu o anime, qual é o Digimon nascido de um cartão azul foi o Gimon, que foi aquele cartão azul que o Takato fez lá, lá com papel, esse tipo de coisa. Para quem não conhece o anime, o jogo mesmo dá a deixa. Vocês viram lá que o pessoal ali falou, Digimon nascido de um cartão azul? Eu acho que é o Gimon. Bom, então, o mesmo jogo mesmo também dá a deixa para quem não assistiu o anime. Mas, para quem assistiu o anime, quando viu essa informação pela primeira vez, deve ter imaginado que deve ter feito o Link direto e que mataram a chagada logo de cara. Mas, o jogo não deixa na mão e mesmo quem não tem assistiu o anime antes, fica com essa informação de que agora nós temos que ir atrás do Gimon para poder prosseguir com o objetivo do jogo. É, se o Gimon ainda resistiu, mas sem problema. Sem problema, não é nada de estresse ainda. Vai morrer na segunda mesmo. Bem, eu não tinha encontrado ninguém até agora. Agora está aparecendo um atrás do outro. Estou tentando compensar agora. Tudo bem, tudo bem. Vamos nessa. Então, vamos voltar lá para seguir o City. Ver se aquele Gimon está lá. Agora a gente tem que caçar um Gimon. Um Gimon que tenha esse Blue Card. Porque não é todo Gimon que vai ter esse Blue Card também. Eu vou voltar lá para seguir o City, para ver se o cara está lá. Como vocês podem ver, o Gimon que está ficando por aqui, sumiu, bateu as botas, deu de pé daqui. Ele ficava bem aqui onde eu estou agora, esse Guilmão. Fica bem, bem aqui. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que ir lá para Asuka agora, ver se a gente acha um outro Guilmão. Essa parte aqui desse cartão azul é assim mesmo. A gente tem que ficar caçando o Guilmão direto. É caça o Guilmão isso aqui. Abriu a temporada de caça o Guilmão agora. A parte chata é que nós temos que ficar voltando direto. Agora a gente tem que ir lá para Asuka agora e a chão até lá. E vocês que morrem na hora então? Tchau. A gente tem que ir lá para Asuka agora e a gente tem que ir lá para Asuka agora e a gente tem que ir lá para Asuka agora. Rapaz, andei um pouquinho a parecer. Rapaz, recepção calorosa. Eu não sei porque eu fico surpreso com isso, porque isso sempre acontece. Opa, nível 12. Isso não tem como eu planejei. Meu patamar já está no nível 12, daqui a pouco vai chegar no nível 13. O que significa que eu vou botar o Guilmão na frente dele. Guilmão sobe de nível rápido. Ah, eu tenho que chegar... Tem que chegar no outro setor rápido. Eu vou perder logo novo. Vocês não querem que eu pegue o Guilmão, né? Vocês querem que eu subo de nível? É isso. Eu saquei quase vocês. Vocês não querem que eu pegue o Guilmão, mas eu vou pegar o Guilmão. Eu sei que o Guilmão é uma técnica nova. Eu vou pegar também o Guilmão. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabei de acabar com ele e o cara já sabe que eu já acabei com ele. Agora ele está se apresentando, está falando que vai vencer o torneio, sei lá. Resumindo, o cara quer brigar comigo, é o que vai acontecer agora. Vamos ver qual é esse cara aí. Ele tem esse... Trisseramon. Vamos ver se resiste. Esse troco morreu com um golpe só com o meu patamon. Poxa vida! Meu patamon tirou isso do meu trissetriciano a mão? Rapaz, vou ter que fazer uma troca. Agora você vai pegar o bolado, meu filho. Toma! Viu como tirou mais? Ih, agora ainda a areia verde, rapaz. Agora morre. Próximo! Quaramon, que pena. Tirou pouco. Falando, rapaz. Peguei logo o meu marbolado para acabar com o tiro de uma vez. E já vi que o cara ficou cansado. Acho que isso aí já era com um golpe só, hein? Foi-se. Próximo! Unemão, coitado. Agora me vê com essa coisinha novata. Tá bom. Vou te tirar da sua miséria. Tchau. Nem foi um desafio. Adeusinho, Kate. Foi bem, foi bom falar com você. Seu desmão não tiver a menor chance. Botei meu com uma mão na frente. Levou-se o time todo. Ah, foi fácil, tá? Pegou leve. Tá bom que você pegou leve, tá? Saiu não era Sucker? O Sucker é você, rapaz. Como eu vou dizer agora. Viu? Vamos aumentar essa cidade aqui sem mais interrupções. Vamos achar esse Guilmão dentro dessa cidade aqui. A gente tá bem perto, por sinal. Primeiro eu vou dar uma descansada, já que meu patamar põe um pouquinho. Eu acredito que o Guilmão deve estar pura, bem ali em cima. Exatamente. Esse aqui. Burukat? Sim, a coisa da gondola. Exatamente. Seu primo tem, tá? Ele disse que ia pra sair do sítio, mas ele já estava com fome, então ele foi pra algum lugar pra comer. Tá bom. Ele foi pra algum lugar pra comer, ele disse que gosta de descansar. Bem, seguindo essa lógica, lugar pra comer, descansar. Tem um lugar aqui nesse mapa aqui, que é caminho lá pra Siryu, que preenche os requisitos que nós temos e fazer agora e que é onde a gente vai encontrar esse Guilmão e que eu ainda não fui porque não era necessário eu ir no momento, mas que a gente vai pra lá, que vocês vão ver o local que eu vou agorinha, 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 quando eu chegar lá. Eita, vamos ter que enfrentar uma batalha vida, né? Eita, vamos ter que enfrentar uma batalha vida, né? Eita, vamos ter que enfrentar uma batalha vida, né? e no ultimo vídeo eu levei três angustia, dois foram seguintes, agora serve mais um, essa coisa ai ainda, meu deus do céu, batamontade de palhaça vai comigo nem posso andar que aparece bicho estamos chegando perto agora, desse aqui, desse aqui, desse aqui, deixa eu chegar logo rapaz, deixa eu chegar logo bem, esse aqui é o local, isso aqui é tipo uma pousada, tipo real in, forest, coisa desse tipo, esse guilmão está aqui, bem aqui blue card é, eu não sei, não tem, outro guilmão que tem, tá, ele foi pra Serious City, tá bom, obrigado pela informação rapaz, é outro guilmão que tem esse negócio tem que ficar casando um guilmão direto, eita fé, é o segundo guilmão que eu vou falar e que não tem um negócio agora eu vou pro terceiro, que ele tá lá em Serious City, vou voltar lá pra Serious City de novo pegar uma vivinha pra falar com mais um outro guilmão, pra ver se ele tá com um cartão agora, eita fé esse que é o problema, esse que é o chato dessa quest aqui, tem que ficar aí voltando, falando com o guilmão, até de guilmão, pra até pegar essa coisa de cartão ai pra ver se ele vai aparecer, vai pro 13, tô sentindo que ele vai pro 13, e vai pro 13, pra poder colocar o guilmão na frente que sobe de nível rápido, então Segura as pontas aí, Patamão. Segura um pouco as pontas aí. Só pelo menos acabar esse negócio aqui para poder ir para o setor sul. Estamos aqui em Serious City. Vamos caçar esse guimão aqui dentro agora. Vejamos. Ele não está aqui. Então vamos entrar aqui para ver se ele está aqui dentro. Não acho que ele esteja aqui dentro. Acho que ele está em outro lugar. Mas aqui então vamos dar uma olhada por aqui, né? É, não está aqui dentro. Está em outro lugar. Vejamos aqui. Ah, está aqui. O guimão está aqui. Blue Card, isso mesmo. Ah, você tem isso. Eu quero. Muito obrigado. Agora pegamos esse tal de Blue Card. Agora vamos lá na gandola ver se o negócio vai funcionar. Bem, já vou adiantar para vocês que não vai funcionar. Esse guimão aí é um guimão que adora pegar peças nas pessoas. E quando a gente chegar lá vai ser uma bela de uma furada. Vai ser um Blue Card falso que não vai funcionar. Mas a gente tem que ir de qualquer jeito para acontecer. Para poder passar e poder torceria. A primeira vez que eu fiz essa quest eu fui pegar esse negócio desse cartão. Fui lá verificar os itens, tá? Verificar os itens lá para ver se eu já pego realmente o cartão. Apareceu lá e foi uma... Que eu já pego um 8 Blue Card, rapaz. Bem, eu olhei para aquilo ali e falei. Tem um negócio estranho aqui. Tem alguma coisa que não está batendo. Mas até então eu não tinha suspeitado que eu tinha sido enganado. Quando eu fui chegar lá na gandola. Eu fui descobrir que eu fui enganado por esse guimão aí. Que fica pegando peça nas pessoas e não sei o que. Isso foi a primeira vez que eu joguei. Então vocês veem que eu já fiquei desconfiado na primeira vez, rapaz. Aqui, a gente está aqui de novo. Sendo freio de trouxa. E temo lá. Legal, hein? Lá na gandola. Faz esse processo todo. Mesmo sabendo que a gente vai ser enganado. Yes. Mais inimigo. Mais inimigo. Mais inimigo. Ah, eu já vi que isso aqui vai levar dois golpes. Eu vou tentar uma imagem nesse cara aqui. Isso que vai ser um só. Ah. Isso foi pior que o golpe. Ah, mas pelo menos vai aí. Isso, defende. Pois é, sim, vai. Ah, mas pelo menos vai levar dois golpes. 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 fica sendo feito de trouxa por um guilmão que fica pegando peça nos outros mas não as quente é nós, vamos achar esse guilmão ai e vamos arrancar as tripas dele e vamos começar as contas A gente vai voltar para Serio City para falar com mais um guilmão, acho que estou ficando atordoado com tanto guilmão que estou vendo nesse vídeo agora vamos caçar um guilmão por aqui vamos ver se... tem um guilmão aqui eit Luicard? jura que é falso? já acabei de descobrir isso ai ele correu está escondido em algum lugar tá bom vou caçar esse cara ai, vamos ver onde ele está escondido felizmente eu já sei onde ele está escondido e agora estamos finalmente chegando no final desse negócio aqui Vamos lá. Aqui estamos nós de novo nessa floresta aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente desce aqui, entra nessa pousada aqui, o Guilmão vai estar aqui dentro. O que a gente faz? Desce aqui, entra aqui, ele está aqui no sótão desse lugar aqui. Aqui, te achei rapaz, agora você vai se ver comigo. É, eu te achei. Isso, me dá logo essa droga de Blue Card Real que eu não tenho tempo a perder não. É, vai funcionar dessa vez, não é? Bem, pois bem, aqui agora nós temos o Blue Card Real. Nós finalmente podemos enfim ir para a gondola e para o setor sul. Bem, eu vou terminando esse vídeo por aqui. No próximo vídeo nós vamos começar de Seiryu novamente para poder ser mais rápido. O que eu vou fazer no próximo vídeo? Eu vou para o setor sul, vou enfrentar o Bulbimon e vou finalmente enfrentar o MetalGreymon. Bom, não deve ser uma batalha fácil, espero que fosse mesmo. Mas vamos lá, vamos enfrentar o jeito que nós estamos mesmo. Vamos ver se dá. E para frente, avante. Meu Patamon realmente aguentou, não foi até o nível 13. Então vamos gente, eu posso deixar ele na equipe ainda. A gente vai finalmente enfim ir para o setor sul e vamos trocar esse Guilmão pelo Agumon. e isso aí e aí e muitas coisas mais. E até breve.